Lançado em 2020 pelo Banco Central, o Pix revolucionou o sistema de pagamento no Brasil. Já caiu no gosto popular, mas o que era para ser uma revolução nas transações bancárias vem se tornando uma tremenda dor de cabeça para as mulheres vítimas de violência doméstica. É que muitos homens, se aproveitando do espaço para mandar mensagens, vêm utilizando o Pix para fazer ameaças às companheiras e ex-companheiras. Foi o que aconteceu com essa secretária de 19 anos, que mora na região sudoeste de Goiás. Por dois anos e quatro meses, ela namorou um homem ciumento, controlador e possessivo. A jovem conta que era humilhada, proibida de trabalhar fora e até de manter contato com a família. Ele não aceitava que eu saia, ele não aceitava que eu ia conversar com a professora, mas inclusive não queria que eu fizesse contato, que eu estudei fora, ele não queria. Ele tentou impedir até de fazer faculdade? Sim, tentou impedir. De que forma, assim? A decisão de colocar um ponto final no relacionamento veio depois de sofrer uma tentativa de feminicídio. O ex-namorado teria utilizado um macaco de veículo para agredi-la. A jovem conta que só não foi morta porque conseguiu correr. Ele me ligou, falou que queria conversar comigo, né? Eu estava sozinha em casa. A gente já tinha discutido, né? Ele pegou e conseguiu conversar comigo, que era também pra fora da minha casa, né? Era coisa simples, rápido, que ele queria conversar. Era questão de segundos. Ele queria só questionar por que a gente tinha brigado. Eu entrei no carro, ele me levou pra um lugar que não tinha ninguém, escuro. E foi assim que começou as agressões, ele. Inclusive, ele me bateu até com uma rata de carro, né? Ele me deu na minha cabeça. Ele me paguei muito. E foi assim que eu comecei a correr, senão ele tinha, provavelmente, eu tinha feito coisa pior. Me mataram, no caso. Inconformado com o término do namoro, o homem passou a fazer ameaças pela internet. Como foi bloqueado nas redes sociais e nos aplicativos de celulares, ele recorreu ao Pix. Fazia transferências bancárias de centavos e junto encaminhava as mensagens com ameaças para a jovem. Nessa transferência de dois centavos, o homem mandou mais uma mensagem com ameaça. Filho de um empresário e produtor rural do sudoeste goiano, o jovem continuou fazendo ameaças, mesmo após a decretação da medida protetiva que o proibia de manter contato com a ex-namorada. Ele chegou a fazer mais de 100 transferências via Pix num único dia, sempre com mensagens ameaçadoras. Ele começou a me agredir, eu falei assim, eu não quero mais, não para de me mandar mensagem. Ele continuou, ele atrapalhava, me ligava, pegava outro número de outras pessoas, fiz o vídeo de amigo. E eu bloqueei ele. Ele continuava, pedia pra mim que me manda mensagem, bloqueava, precisava conversar comigo. Bloqueei de toda a rede social e como o meio de comunicação via Pix, não tem como bloquear, ele continuava mandando via Pix, via Pix. Nesse outro caso, um homem de 29 anos foi preso em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, por ameaçar a ex-companheira através do sistema Pix. As transferências de centavos eram acompanhadas por mensagens com ameaças de morte. As ameaças se intensificaram após a separação. A família da jovem também chegou a receber ameaças feitas pelo ex-companheiro dela. O advogado que defende a secretária, que era ameaçada pelo ex-namorado, conta que está impressionado com o aumento de clientes em busca de apoio para denunciar os agressores. A questão da assistência e acusação, principalmente nesse início de 2024, ela tem tido uma demanda maior, em virtude principalmente do aumento nos casos de violência doméstica. Doutor, agora a pena, ela não é pequena, né? O que o senhor acha que faz, muitas vezes, o homem não ter preocupação com punição em relação à violência doméstica? Olha, no meu ponto de vista, na realidade, é justamente ter uma prática reiterada e a vítima não denunciar. Então, a vítima, muitas vezes, fica silente e ele acaba acreditando que vai se safar daquela situação. Talvez poderia por um homem, talvez por outra situação que viu dizer de alguém que praticou o mesmo ato e não teve qualquer tipo de punição. Mas se a vítima representar, se a vítima denunciar e procurar uma assistência, obviamente, a sanção penal, ela vai incorrer ali na conduta do indivíduo. A ameaça é uma mensagem ofensiva e caracteriza bom crime. Depende do conteúdo, Lars, o conteúdo daquela mensagem. Se o autor daquela transferência, daquela mensagem, ele ofende a vítima com depreciações, com xingamentos, palavrões, a gente pode estar diante de um crime de injúria. Se naquela mensagem, ele faz promessas de mal injusto, por exemplo, vou te matar, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, vou acertar as contas com você, a gente tem aí crimes de ameaça. Então, depende muito do conteúdo daquela mensagem. De acordo com a polícia, as mensagens com ameaças via Pix, normalmente são encaminhadas para vítimas que já bloquearam os companheiros ou ex-companheiros nas redes sociais e até em aplicativos, como é o caso do WhatsApp. A situação é tão séria que, segundo o Banco Central, em todo o ano passado, ano de 2023, foram realizadas mais de 35 milhões de transações via Pix de apenas um centavo. E isso sem contar os outros valores pequenos, também em centavos. Normalmente, as mensagens são uma forma de fazer denúncias e até ameaças. Como o sistema não permite o bloqueio de mensagens, o Pix continua sendo utilizado principalmente para ameaçar as mulheres. Nos relatos que a gente ouve aqui na delegacia, geralmente o autor da agressão, ele utiliza o Pix quando ele não tem mais outros meios de comunicação com a vítima. Geralmente, quando a vítima põe fim ao relacionamento, ela bloqueia o autor das redes sociais. Todas essas redes sociais que a gente tem acesso, WhatsApp, Instagram, enfim, essas redes sociais mais comuns. Então, muitas vezes ele parte para o Pix, esses que têm essa ideia, porque a gente sabe que no Pix tem a possibilidade de escrever mensagens ali. Então, ele faz pequenas transferências em dinheiro, quantias módicas mesmo, um real, dois reais, mas aproveita aquele meio para que naquele momento da mensagem ele possa praticar novos crimes. A delegada da mulher faz um alerta. É preciso registrar a ocorrência assim que receber as primeiras ameaças. O crime depende do tipo de mensagem que a vítima recebe. Todas as mensagens que vêm por e-mails, outras redes sociais, enfim, onde são textos, áudios, elas são muito importantes para nós. E no Pix não seria diferente, né? É um documento fornecido pelo autor da sua própria prática criminosa. Por isso é tão importante que a delegacia seja notificada, que a vítima nos procure, faça ocorrência. A partir daí, nós podemos pedir medidas protetivas de urgência, inclusive, encaminhar ao Poder Judiciário, para que essa vítima de fato consiga se desvencilhar desse agressor. Uma mensagem dessas, via Pix, caracteriza descumprimento de medidas? Para quem foi vítima das ameaças e agressões, a prisão dos ex-companheiros violentos é um alívio e uma esperança que vai voltar a ter paz, pelo menos por um tempo. O meio de comunicação com a minha família, tudo, é proporcional, sabe? Você tem medo de quando ele sair? Quando ele sair, eu tenho medo, porque eu não sei o que se passa na cabeça dele.